Bom, nós vamos falar sobre o mercado do Boi Gordo, vamos apenas no fechamento. O Ibervídeo Neto estará conosco na próxima segunda-feira comentando o mercado, porque semana que vem vai ser mais curta, uma semana com feriado, expectativa do comércio varejista diante do recebimento de salários, feriado também, muita gente vai prolongar, vai emendar, principalmente algumas prefeituras já anunciaram que vão emendar, a sexta-feira também, isso mesmo, isso tudo compõe um ambiente favorável para as negociações, o comércio e o churrasquinho também no finalzinho de semana. Vamos às notícias da pecuária? Bom, mercado futuro lá na B3, agora buscando o mercado físico. Antes era o contrário, mercado futuro ditava as cotações, o mercado físico, agora é o mercado futuro que está seguindo a tendência do mercado físico, que tem preços firmes e pelo menos expectativa de cotações mais elevadas. Dentro, é lógico, daquele gap, daqueles patamares que estão sendo negociados, arroba principalmente aqui na referência de São Paulo. Subiu um pouquinho hoje, daqui a pouco o indicador CPES-AUC vai ser divulgado, tem média de desnegociações aqui a R$ 241,00, a média de São Paulo e em outras praças também houve variação positiva. Mas este é o resultado de hoje, as negociações da futuro lá na B3, todas as posições no lado positivo, outubro R$ 241,75, R$ 1,36 de alta, novembro R$ 243,90, 1% de alta, dezembro R$ 243,70, R$ 0,91 de alta, janeiro R$ 243,00 mais R$ 0,10, alta de 1%. Bom, quanto ao mercado físico, o mercado físico hoje, oito das trinta e duas praças pesquisadas pela Scott apresentaram variação positiva. Está aí, São Paulo, Barreto, Sarasatuba, R$ 224,00 por arroba à vista, R$ 226,50 na prazo. Minas Gerais ao Sul, R$ 209,50 à vista, R$ 212,00 no aprazo. Três Lagoas, R$ 219,00 à vista, R$ 221,50 no aprazo. Cuiabá, R$ 194,50 à vista, R$ 197,00 no aprazo. Mais quatro praças de comercialização. Oeste do Maranhão, R$ 209,50 à vista, R$ 212,00 no aprazo. Tocantins ao Sul, R$ 204,50 à vista, R$ 207,00 no aprazo. Acre, R$ 190,00 por arroba à vista. R$ 192,00 no aprazo. Espírito Santo, R$ 214,00 à vista, R$ 216,50 no aprazo. Só para poder ressaltar que, até agora, indicador CPI exalto, no fechamento de ontem, não tem o balanço ainda, fechamento de hoje, acumula uma alta de 1,29%, depois daquela derrocada, aquelas quedas acentuadas da rouba do boi gordo. Bizerro também, alta de 1,14%, com indicador a R$ 2.029,67, isso para o estado de Mato Grosso do Sul, a referência do bezerro da BMF, animal anelourado, média Mato Grosso do Sul subiu, portanto, 1,14%, mas, mesmo assim, R$ 2.029,67. Bom, na próxima semana, nós teremos informações a respeito das intenções de confinamento, e, principalmente, da expectativa da evolução de preços no mercado do boi gordo. Lembrando, mais uma vez, que as ferramentas de proteção, opções, estão aí à sua disposição, também no mercado do boi gordo, apesar da baixa liquidez, alegada pelo próprio mercado em si. Mas, tem a oportunidade de travar os preços, é só observar aquilo que aconteceu lá, no finalzinho de, na segunda quinzena do mês de setembro, até agora, a rouba já teve alta lá na B13, quase R$ 40,00, exatamente isso, R$ 41,00 em algumas posições. Bom, a todos que estiveram conosco, o nosso muito obrigado pela atenção, desejo um bom início de noite, ótimo final de semana, segunda-feira a gente está de volta com a abertura do mercado. Lembra você que todas as informações que foram divulgadas hoje, ao longo da programação, seja aqui para o Clube de Assinantes, até mesmo no Aberto, junto com o João Batista Oliva, estão à sua disposição, os canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, confira, curta, comente, compartilhe, e lógico, avise os amigos que a gente está por aqui, para que façam parte também do Clube de Assinantes do T&D. Até a próxima segunda-feira.